Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de lesão renal bosniaque 4. Temos aqui essa tomografia computadorizada, fase sem contraste. Temos vários cálculos em cálices menores dos rins. E aqui no polo inferior do rim esquerdo temos essa lesão exofítica, aparentemente cística. Na fase arterial, pelo contraste, você vê que essa lesão tem parede espessa, superfície interna infractuosa, nódulos murais e uma área de necrose central. Aqui na fase córtico-medular você vê que existe um componente sólido, nítido. Então, na verdade, é um tumor com necrose central, dando esse aspecto cístico. Portanto, um clássico bosniaque 4, ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.